Olá pessoal, estamos aqui em Venturi, na fábrica Então, esse é o novo carro e eu estou preparando o fito de sede Esse é o sede e ele está preparando tudo Oi Christopher, como você está? Tudo bem Então, o que é isso? É a resina A resina para colocar no sede? Sim Aqui ele vai colocar a resina dentro do banco Aqui está meu capacete E aqui eles estão preparando o líquido para pôr dentro desse saco Esse saco é praticamente o banco Que põe dentro do carro ali, eu faço a posição e depois tira todo o ar e fica na posição perfeita Então, como você pode ver, eu estou aqui no carro Se você ver, o sede está aqui e eu preciso ficar por 30 minutos para ficar seco Você sabe o sede e depois ele fica exatamente na posição Como você pode ver, eu estou aqui dentro do carro Aqui o banco está tudo em volta do carro E tem que esperar secar o ar que tem dentro desse plástico Aqui, a hora que secar fica na posição perfeita do meu corpo